Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal e hoje eu trago mais um vídeo se você instalou o Kali Linux né 2024 percebeu no seu menu iniciar que não veio não veio né instalado por default os pacotes da aplicação ou seja um kit ferramentas que é chamado de kit tools né o top 10 que é os ferramentas das ferramentas importantes do Kali Linux você vai ver nesse vídeo como fazer para instalar essa essa gama né de aplicações que é utilitários né ferramentas de utilitários do Kali Linux tá ok então vamos lá é aqui eu sugiro você abrir o seu navegador você vai digitar dentro do seu campo de pesquisa Kali Linux vai pressionar enter e observem que aqui você vai ver Kali Tão você pode entrar em qualquer uma dessa aqui que vai te levar até esta opção porém aqui ela já me ofereceu então aqui ficam todas as ferramentas do Kali Linux eu aqui neste campo vou digitar Kali traço tools e traço top 10 observem que ele já listou aqui ó top Kali tools top 10 vou dar um clique na opção e ele já vem aqui ó Kali tools top 10 se eu pegar essa frase aqui ó que está em inglês e copiar jogar em um tradutor olha o que que ele vai dizer aqui para mim vou jogar e ele vai dizer este meta pacote depende dos 10 aplicativos mais importante que o Kali Linux fornece ou seja são aplicações é um um pacote que contém 10 ferramentas importantíssimo então o que que eu vou fazer aqui agora uma vez que eu já vi que ele é importante o as dependências dele são essa aqui que ele se refere ó temos diversos aplicações por exemplo 3 6 9 1 aqui em cima 10 então são essas 10 ferramentas que você vai ter lá que está relacionado ao seu menu principal inicial então para fazer a instalação como que procede sudo é espaço apt e espaço install espaço Kali traço tools traz top 10 então é isso que você vai ter que digitar lá no seu terminal shell vamos lá para o nosso Linux agora e vamos fazer o comando vou abrir aqui um terminal tá certo e observem que aqui eu estou como usuário comum mas você precisa da sua senha de sudo de sudo de super usuário então vou digitar sudo aí apt traço é espaço install aí mais uma vez espaço aí vamos agora para o nome do pacote que é Kali traço tools traço o top top 10 e uma vez digitado todo o comando você percebe que está tudo certinho na linha de comando pode pressionar enter e ele vai pedir a senha de super usuário você vai digitar a senha e ele vai estar após você digitar na senha a a a a a gama de aplicações né necessária com as suas dependências surgiram que você faça antes também se for possível um apt apt get update e também um apt get upgrade para fazer deixar suas bibliotecas totalmente atualizado tá ok uma vez sendo listado o que que você vai fazer você lá embaixo você ele pergunta se você quer continuar pressionando é se você aceita sim e nem não você volta e retornando e anulando as alterações como eu quero instalar então eu vou pressionar enter s e posteriormente enter e ele vai começar a fazer a instalação no seu sistema que precisam se precisam ser reiniciados quando de determinadas bibliotecas tais como libpan e outras etc ou seja nesse caso aqui é você reiniciar o serviço produto durante atualização do pacote sem perguntar e você pode perguntar é você deve fazer sem perguntar e pressionar enter você vai perceber que o progresso vai precisar chegar sem por cento e ele vai retornar normalmente né para a tela do de para linha de comando e nesse caso você precisa esperar até chegar aos 100 por cento da do status de progresso e passado alguns minutos você vai perceber que ele já chegou até o final então aqui agora eu já posso sair né voltar para o meu para minha tela inicial porém sugiro que você dê uma olhada nesses aplicativos né que fazem parte do kit de ferramentas top do Kali Linux né então dê uma olhada e agora sim você pode se certificar se realmente é ele faz está integrado na sua barra de menu aqui iniciar do inicial né você pode estar verificando porque normalmente vai funcionar sem problema algum tá ok é isso aí pessoal espero tenham gostado espero ter ajudado e não deixe de deixar um like se inscrever no canal tá ok um forte abraço e até a próxima